Feliz Santinha Feliz Santinha Feliz Santinha Daqui a pouco eu deixei no avião e a putinha, aumenta o som, bora aí, vai Eu te peço um beijo, você vira o rosto, pega pra você E puti, ti, 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 coqui, vai ter coisa, tu fica de lado, meu prato Vê que você quer, sei que você quer também Facilita, colabora, ô minha santinha, vem agora Eu sou o Xandinho, não vem pra ninguém Você paga de santinha, mas eu Vai, na sua testa tá rindo, sapatejo Você paga de santinha, mas eu tenho certeza Essa menina, ela adora o sapatejo Você paga de santinha, mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito sapatejo Você paga de santinha, mas eu tenho certeza Essa menina, ela adora o sapatejo Você adora, vai, marcão no sal Agora ficou bom, hein, companheiro? Swing, irmão, só branco Elite CD Vai, na sua testa Elite CD de batura e pé Música Escuta a letra Escuta aí, Arlan Baixa essa guarda Tô aqui Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Então muda logo essa postura Pra eu ficar Joga fora essa armadura Agora a porta do vídeo acelerado Que o PF vai gravar Salta, menino! Música Chão de avião Música Música Entra, muda logo essa postura Ai, o que é isso aí Música 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 Não dá um braço a torcer Em todo bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca Porque não bate a boca Na minha boca Talvez se brigar Usa pra beijar Música Eu tô aqui Porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar Joga fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar Joga fora Querida outra semana do avião Música Eu tô em cima de batura em pé Música 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 Uma canção perversa Música É mais sucesso do avião Vai Eu tô em cima de batura em pé Música Eu tô em cima de batura em pé Música 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 Eu tô em cima de batura em pé Eu tô em cima de batura em pé Música Se aguento que agora o avião Essa é a pegamento de batura em pé Música 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 Aí Janu, quem ri por outro ri melhor A vida é isso Talvez em uma tela a gente vá se encontrar Nesta, eu hei de ver você bater em minha porta O Davi também é do fura oi Nesta, eu tenho um já, obrigado Ri melhor Nesta, a vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez em uma tela a gente vá se encontrar Eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com alguém sem ser você E pra quem não tava ligando Você reagiu sem perceber Eu até já tô pensando E quer que eu volte pra você? Ri, 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 ri Nesta, eu hei de ver você bater em minha porta Nesta, é sempre assim quem ri por outro ri melhor Nesta, a vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez Talvez A metaleira do Janu Bora, avião, bora, avião Luana, Hermano e Paulinha Lá de João Pessoa Ai Bora, Ri, 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 ri Pra mim Chora, avião E eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com uma mulher mais gostosa que você E pra quem não tava ligando Você reagiu sem perceber Eu até já tô pensando Que quer que eu volte pra você? Ri, ri Nesta, eu hei de ver você bater em minha porta E por outro ri melhor Nesta, a vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez Nenhuma maneira a gente vá se encontrar Nesta, eu hei de ver você bater em minha porta Nesta É sempre assim, que é rico Tá voltando, rico Nesta A vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez Prefeitura, município, para esperança Meu amigo Ai É o que me serve de bater em pé Mandando as mentais Para, avião Sucesso, aviões Não me esqueceu, né? Tá vendo que não vai ser fácil me tirar da mente Quando existe amor É o tom CD de Baturité Mandando as mentais Rapaz e Deus Rapaz e Deus Não me esqueceu, né? Não me esqueceu, né? Eu sei que encontrou alguém pra superar Mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu, né? Diz a verdade Que o seu coração é que o seu coração é meu Não me esqueceu, né? Diz a verdade Diz a verdade Que o seu coração é meu Não me esqueceu, né? Sinto saudade E a culpa dessa solidão Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Eu tô um CD de Baturité Mandando as mentais Sei que encontrou alguém pra superar Mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esquecer Sucesso, né? Se eu não quero Eu tô rabo preso Eu quero dar rama sua Moçado machucado Vou pisar dinheiro No arroz No escurinho Com o avião E o forró Eu leve-se E a minha roda Quando chega em casa Não tem o sossego Ela repetindo pra mim E aí Eu não dormi esperando Para mim Eu não dormi esperando você voltar Eu não voltei esperando você dormir Eu não voltei esperando você voltar Eu não voltei esperando você dormir Eu não voltei esperando você voltar Eu não voltei esperando você dormir Vou falar sobre o resto Eu perco o bebê revesse Eu não quero ter rabo preso Eu quero dar rama sua Não me peça a não machucar Eu pisar dinheiro no carro Se o no escurinho Com o avião e o forró Você leve-se E a minha roda Quando chega em casa Não tem o sossego Ela repetindo pra mim Eu não dormi esperando você voltar O voo é levar o chão pra ficar ligado E quer, amigo? Deixa eu ver mais uma, menina, velha, dá tudo rica Mas a hora que eu tô te querendo vai Tudo sabe, ninguém quer saber de mim Ela nem liga, ela nem liga, não Só porque sabe que eu tô com uma vida Mandando as meiares Tô percebendo que agora você não quer Só porque sabe que eu estou gostando A Judiane não quer ser minha mulher Mas aprende, bichão, aprende A só querer quem te quer Mas agora tá na peleja Tá na mão dessa mulher Peleja, bichão, peleja Na peleja da mulher Pois um dia eu não queria Hoje é ela quem O bichãozinho tá querendo Tudo sabe, ninguém quer saber de mim Ela nem liga, nem liga, não Só porque sabe que é dançar com avião Mas olha que eu não te queria Agora eu tô querendo Tô percebendo que agora você não quer Só porque sabe que eu tô gostando Olha o swing aí do burruca Aí, Riquel Esse aqui é moral, hein Todo jogo tá diferente É o fraco Pra pagar os aluguel, hein, menino Vai, vai, vai Calma meu patrão dos veículos É igual a gente marcando presença Bora, Riquel, bora aqui Vai, 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 vai Calma meu patrão dos veículos Tá querendo, tá querendo reduzindo Tudo sabe, ninguém quer saber de mim Ela nem liga, nem liga, nem liga, não Só porque sabe que é dançar com avião Mas olha que eu não te queria Olha o que eu quero Tô percebendo que agora você não quer Só porque sabe que eu estou gostando A Juliane não quer ser minha mulher Mas aprende, bichão, a pé A sua beira é quem te quer Mas agora tá na peleja Tá na mão dessa mulher Peleja, bichão, peleja Na peleja da mulher Pois um dia tu não viria Hoje é ela Alexandrinho, tá querendo, tá querendo O que tu sabe, né, que essa vez Ela nem liga, nem liga, não Só porque sabe que é dançar com avião Mas olha que eu não te queria Tô percebendo que agora você não quer Esse aqui é o curruma manchando o palhador Do sertão ao vivo Bora, barqueda de máquinas Dança aí, ladrão Elton, CD de Baturité Mandando as peigades Sim, maravilhão Vai, pessoal, lanja Sim, maravilhão Uhô É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê é vadia Vem de pisar Eu tô gostando Vem, vem lá me pede Não para não Vem, vem sentando gostoso Meu pai E vem de jorna Vem, vem de jorna Vem, vem lá me pede Vem lá me pede Vem, vem sentando gostoso Meu pai É Letícia E Helena E vem de jorna Vai E vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem do pet Você gosta, né? Meu pai Vem sentando gostoso Meu pai É o difícil Só tem você Depois você é você, né? Só esse é Deus Uh, uh E o que é hoje, velho? Uh, puí do pé Para, puí É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do dom Tô nas mãos de a milha Tô beijando Minha boca Com a mão na perna Essa bebê Provoca a bunda dela Vem, vem de jorna Eu tô gostando A Alisson Pérez Ai, ai, ai Vem sentando gostoso Meu pai E vem sentando Vem sentando Vem sentando Vem sentando Vem, vem, vem Vem sentando gostoso Pro pai Vem sentando gostoso Pro pai Vem E vem sentando Eu tô gostando Tô gostando Tô gostando Vem, vem Vem sentando gostoso Pro pai Vem chacar Quem está preparado pro carnaval dá um gritão Para! Ei mulher, hoje eu tô no tédio, brota aqui no meu barraco, vem daquela sentada rebelde Ei mulher, hoje eu tô no tédio, brota aqui no meu barraco, vem daquela sentada rebelde O que é que eu faço pra morar? Vou tirar seu tédio na sentada Então senta a vida Pouco a pouco mesmo sem pensar, tô viciado em cavalgar A noite toda se parar Olha, então vem cavalgar Então vem cavalgar Calopando, gostoso, sentando sem parar Então vem cavalgar Calopando, gostoso, sentando devagar Ei mulher, hoje eu tô no tédio, brota aqui no meu barraco, vem daquela sentada rebelde Ei mulher, hoje eu tô no tédio, brota aqui no meu barraco, vem daquela sentada O que é que eu faço pra morar? O que é que eu faço pra morar? Vou tirar seu tédio na sentada Então senta a vida Pouco a pouco mesmo sem pensar, tô viciado em cavalgar Pouco a pouco mesmo sem pensar, tô viciado em cavalgar Olha, então vem cavalgar Então vem cavalgar Calopando, gostoso, sentando sem parar Então vem cavalgar Então vem cavalgar Calopando, gostoso, sentando devagar Então vem cavalgar Olha, então vem cavalgar Então vem cavalgar Então vem cavalgar Melhor, gostoso, senta pra morar Então vem cavalgar Churro no pé, se gravando tudo Então vem cavalgar Ela se entregou, ela se iludiu, ele vacilou, ele só mentiu Ela superou, ela esqueceu, ele que brincou, ele que se viu Agora ela quer viajar, quer rolê, quer chapar, quer beber Quer sair, quer fazer aptezinho com a galera Ela já avisou que já era Hoje a novinha quer prazer, hoje a novinha não quer se enrover Hoje a novinha não precisa envolver Pra quem na base vai levar caducadão E vai ser bota, 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 bota Sangue, avião Chama! Sangue, avião Eu te falei que ela quer, 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 quer Quer viajar, quer rolê, quer chapar, quer beber, quer sair Fazer aptezinho pra galera Ela já avisou que já era Já era Hoje a novinha quer prazer, hoje a novinha não quer se enrover Então bota aqui na banca, leva caducadão Vai ser votadinha, votadão Vai ser votadinha, votadão Esse vim tá desconsidera do Tegon E tem que ter coração de gelão J.S. Coração de Gelo Maravilha Prefeitura Municipal de Água Nova Amém Filhos, musicais Quem gosta de vaquejada faz o... A noite cai, o frio desce Mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece Protegida a solidão A noite cai, a chuva traz E o medo e a aflição Mas é o amor que tá aqui dentro Que acalma meu coração E passa o inverno, chega o erão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Tranquilidade maquimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera O calor é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal O calor é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal É imortal É imortal Pra você que não conseguiu com o ingresso Pra mim, DJ A noite cai, o frio desce Mas aqui dentro Domina esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai, a chuva traz O medo e a aflição Mas é o amor que tá aqui dentro Que acalma meu coração Olha que passa o inverno Chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Tranquilidade maquimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera As flores Só Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal O calor é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal O calor é sempre igual Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal O calor é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal Quem gostou dá um gritão aí Isso é pra você que não conseguiu comprar ingresso São de junho Vai Quem ali são gravações ao vivo Tava pronto pra virar o jogo Pra fugir desse chove e não molha Você pede aquela despedida E me traz de volta Toda vez Toda vez é Você Sempre assim Toda vez é O seu Leque-se-deus Leque-se-deus Tem as manhas de fazer Sucesso meu menino Eu não tenho maturidade Pra revestir na sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer Não, quando você fala Que me ama Seu ponto forte é saber Meu ponto fraco é você Sucesso dele O nome dele é O nome dele é O meu nome dele, meu amigo já conhece Ó, filha, filha Nossa Por fim, ó Ele tem um serviço batido em pé Eu gosto de gravar Pra virar o jogo O campo de chove não molha Nave do Xande, essa gostei E me traz em volta Toda vez é Você vem Vai dar certo Toda vez é Você vem e me ganhar no brinde Tem as manhas de Quem é fã do Avine Vini Levante a mão lá em cima Pedalinha, bem baixinho, vai Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Eu não resisti na sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não aguanto cê fala que me ama Eu não tenho maturidade Eu não, eu não Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Coração tá dando gotas O que eu quero Ninguém pode dar O teu beijo O teu cheiro O teu top O teu jeito de amar Eu não tenho maturidade 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 Que grave, hein, J.P.S. Tá dando volta o coração Vem, vem, vem O que eu quero Ninguém pode dar O teu beijo O teu cheiro O teu top O teu jeito de amar Canta comigo agora nova Me desconta as bocas Vou beijar no mundo Pra que eu te esqueça Já beijei um litro Arrô e pampore Mas nenhuma dela Tira tudo Da minha cabeça E porra Me desconta as bocas Vou beijar no mundo Pra que eu te esqueça Já beijei um litro Arrô e pampore Na galera Mas nenhuma dela Tira tudo Da minha cabeça Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Cadê o seu? 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 Mantendo as mentais Só pra cintia pra som Eu tô um 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 cintia pra som Mantendo as mentais Eu tô um cintia pra som 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 Segura na minha mão Eu tô um cintia pra som 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 Eu sou chão de avião Essa música Ela não dá uma música não Ela é um tipo de tosse do coração Será que a gente chegou num ponto por ponto final E você diz que não sente mais nada Vou respeitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar lá Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Já que você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Tô te implorando de verdade Nascer Fortaleza Com vontade, vai Vai devagar com suas arruadas Meu coração ainda é seu Não, não mostra nada Seguro dentro desse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Já que a gente chegou num ponto por ponto final E você diz que não sente mais nada Vou respeitar a sua decisão Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Já que você prefere ficar na amizade Do que manter... Júnior, tá? Amor, tô te implorando de... Bora, Gabi! Gabi do trigo! Gabi do trigo! Vem com nós! Vem com nós! Vem com nós! Todo cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas arruadas Meu coração ainda é seu Não, não mostra nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Obrigado.